Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Eu quisera compartilhar com vocês como foi que eu... No papel que eu cumpro como Jesus Cristo Homem, Como foi que eu comecei a me dar conta do mistério da iniquidade? Onde estava a maldade? Falando em termos de religiões. Não falando da política, ainda que a política esteja envolvida. E nem da vida social das pessoas, ainda que isso esteja envolvido também. Mas como foi que eu comecei a me dar conta? Porque a princípio o que eu fazia era desfrutando. Que eu fui um predestinado, um escolhido, um abençoado. Que o diabo foi destruído. E eu via tanta maravilha que eu... Imagina, eu estava desfrutando sozinho. Porque vocês não estavam. E a princípio, em meu desconhecimento, eu pensava que isso era para mim. Porque isso eu dizia aos demais e ninguém cria. Aos meus irmãos eu compartilhava e eles diziam... Bom, uma vez vieram com o pastor deles a expulsar demônios de mim, porque eu estava falando meio estranho. Então, pois eu estava desfrutando e... Eu tinha, depois dessa iluminação que eu tive, tive que estar lendo a Bíblia de novo, porque o que eu havia lido antes era a letra. O espírito daquilo que eu lia não era. Então, quando eu lia, não podia ler mais de dois versos. Era porque eu via a vida de cada verso. Mais uma vez, eu comecei a ler Gálatas, capítulo 1, verso 18. Gálatas 1, verso 18. E aí eu aprendi muitas coisas. Vamos ler no telão. Depois, passados três anos, você já tem que se deter. O que importa? O que significa três anos? É que três anos de conversão, sabe? Depois que ele entendeu o que aconteceu com ele, você sabe que ele perseguia os cristãos e os obrigava a blasfemar, e se fosse possível, até matava. Ele foi culpado da morte de Estevão. Mas, ao ter essa conversão, ele não subiu a Jerusalém. Ele ficou aí com sua conversão, experimentando-a. Mas se passaram três anos, depois de três anos que ele havia experimentado, que estava seguro, que isso era assim, que o Senhor aparecia para ele, ele falava, lhe dava instruções. Então, se passam três anos, e ele vai aonde? Para onde ele subiu? Quer dizer, que ele não havia estado em Jerusalém por três anos? Mas, agora, ele sobe, porque ele já ouviu falar dos apóstolos. E ele foi... veja, a quem ele foi a ver? Para ver a quem? Para ver a Pedro. E Pedro já estava montado, né? Com os demais apóstolos, tirando as propriedades das pessoas, elas vendiam e colocavam tudo o que recebiam a seus pés. E Pedro sempre dizia, lembre-se dos pobres, por isso lhe davam muito dinheiro. Mas ele não se lembrava nada. Nunca foi revelado nada que ele tenha ajudado os pobres. Mas ele sempre utilizava... É como as organizações de hoje que dizem, lembre-se das crianças, enviem. E descobriram nos Estados Unidos que elas recebem milhões e milhões. E então, as crianças, o que recebem não é nem 1% para as crianças, mas se usa esse método para sacar fundos. E então, diz... E permaneci com ele 15 dias. Foi aí que minha cabeça começou a dar volta. 15 dias? Com Pedro? Sem rádio, sem televisão? Sem o ruído que há hoje para você se entreter com tantas coisas? Não havia futebol, não havia esportes desenvolvidos como agora, como agora há. Não havia lutas de boxe, não havia bola, não havia. E 15 dias vendo a Pedro. E Pedro era um indivíduo que havia ganho certa fama porque ele curava os enfermos com sua sombra, curava os enfermos. E ele utilizava isso para ganhar ou para influenciar as vidas. Mas aquele que subiu para ver-lhe agora e diz... Mas não vi a nenhum dos outros apóstolos, senão a Jacobo, o irmão do Senhor. Quer dizer que o Senhor, Jesus, teve um irmão. Filho de Maria também. Você sabe que a Igreja Católica diz que ela não teve nenhum outro filho. Mas aí ele identifica, Jacobo, o irmão do Senhor. E não o irmão como às vezes tu e eu nos chamamos. Oi, irmão, como está você? Não, o irmão do Senhor, parente dele. E eu não sei por que ele tem que pôr aí... Nisto que vos escrevo, eis que diante de Deus não minto. Agora, eu imagino que nesses 15 dias, Paulo levava uma mensagem para Pedro. E eu imagino que Pedro também queria escutar o que aconteceu. O que que você experimentou? E eu imagino que Paulo tenha dito... É... Bom, olha... Eu entendo, é... Pedro, que Satanás foi destruído. Que o diabo já não existe. Isso, quem me disse, foi o ressuscitado que apareceu para mim. Ele já não existe. Mas, o que? O diabo foi destruído? Sim, Satanás não existe. Ele existiu, mas quando Cristo morreu, ele perdeu toda a existência a esse mundo espiritual. Esses demônios que apareciam. De fato, os evangélicos hoje creem tanto nos livros históricos como Mateus, Marcos, Lucas e João. E daí é que eles sacam todas as suas doutrinas para expulsar demônios nas igrejas. Com um atraso de dois mil anos. Mas como a carne é tão enganosa, às vezes há evidências de certas manifestações carnais, quando oram pela pessoa, um outro vomita, outro começa a suar, outro começa a gritar. Então, parece que Satanás está vivo. Parece que há demônios ainda pelos ares. Mas, aquilo terminou ali. Eu estou seguro que Paulo deu ênfase nessas verdades. E também, quem sabe, tenha dito, olha, Pedro, há outra coisa que deves entender. Porque, se eu subir para te ver aqui, é porque o Senhor me indicou que viesse te ver. Olha, há dois evangelhos. O da circuncisão, o teu, o que tu pregas, é judeu ou judaico, mesclado com a experiência que você teve com Jesus de Nazaré. Mas esse evangelho, Pedro, eu quero te dizer que caducou. Tu já não estás suposto a falar mais desse evangelho. Agora, começou um novo. E, ele revelou a mim. Olha, é como você ser o chefe de uma companhia e ver se alguém, né, e dissesse, a companhia mudou de chefe. E aí, se a pessoa é humilde, diz, bom, se for uma pessoa de uma boa medida, de, bom, se mudou de chefe, olha, te felicito e espero que faças um bom trabalho também. Mas, se não, vem um ciúme, né, porque ficaste sem trabalho. Então, aí, Paulo começou a explicar-lhe, olha, Pedro, eu sei que isto é difícil, mas, depois da cruz, depois da cruz, o evangelho que vocês pregam, não tem sentido, porque o pacto mudou. Agora, aquele que se une ao Senhor, é um espírito com ele. Já não tem que estar orando. Como vocês oravam, Espírito, vem, porque já está. E isso começou a deixar Pedro sem trabalho. Em sua mente, ele dizia, e o que é que eu vou pregar agora? Por isso, quando esses pastores me escutam, ainda, ou eles caem bem, ou eles possam aprender de mim um pouquinho, pela internet. Então, eles dizem, mas eu aceito o que ele diz, mas, se eu fizer isso, eu tenho que me sentar para escutar, e eu vou perder a ventre envolvido. Ou seja, para entrar aqui, tem que amar a verdade. Eu felicito qualquer um de vocês que tenha sido pastor no sistema. Houve alguém aqui, que tenha sido pastor do sistema, antes de chegar aqui? Três, quatro, quantos mais? Tem mais para lá? Tem que felicitar esses homens, porque vir a este ministério é como vir a um cemitério, onde tua carne fica despojada totalmente, e agora você diz, bom, o que eu vivo agora, vivo na fé do filho do homem. Eu imagino que tenha dito também, olha, Pedro, eu escuto vocês quando estão... Eu tenho visto, nesses 15 dias, que tu dizes, Deus te abençoe, Jacobo. Isso tu não podes fazer? Eu imagino que Pedro tenha dito, você vem me corrigir? Foi eu que andei com ele. Eu andei, eu vi os milagres, e mais, eu caminhei por cima da água. Nós não estamos falando aqui de caminhar por cima da água, nem de sinais, estamos falando do novo pacto pregado pela lei, pregado pelos profetas, por Jeremias, por Isaías. Ou seja, isso não é nada novo, Pedro. Aparentemente, Pedro, tu tens pouco conhecimento da Escritura, que é o mesmo caso que acontece conosco, a imprensa, os líderes políticos. O que eles sabem de Bíblia? O que eles sabem são contos do filho pródigo, de que Moisés abriu o mar vermelho, quando tocou com o cajado. Nós estamos lidando com uma sociedade abusada, lastimada, ignorada, empobrecida. Fora daqui, da pena, nossos irmãos, como foram enganados. Olha, eles ainda pensam que Pedro foi o primeiro papa, e ainda vem o papa aqui e o veneram. Quando ele vem, os gastos dele, quem paga, é a Bolívia. no Brasil, quanto gastaram? 20 milhões. Quem gastou 20 milhões? Os brasileiros. Isso não foi colocado pelo romanismo católico, não. Ele vem e espera que o presidente oponha o dinheiro, que às vezes, sem ter o dinheiro, porque estão endividados com outras nações, mas vem o papa e tem que sacar 20 milhões. E tem que gastar, proteger, e o que ele disser, tem que ser feito. Eu venho de Santo Domingo e que um dos abençoados lá me disse que chegou um homem do Vaticano a exigir dos impostos do povo dominicano, exigir um dinheiro, e quando o confrontaram, ele disse, eu não vim aqui perguntar se sim ou não, eu vim aqui a um sim, é o governo do Vaticano. E você sabe de onde saiu esse governo falso? Dessa reunião que estamos falando aqui. Porque nem aqueles 15 dias ali foi falado várias coisas da verdade do Evangelho. O que podia acontecer é que se Pedro fosse um escolhido, que entendemos agora que Pedro não era um escolhido, que ele era um filho de perdição. Bom, o único que Cristo disse, aparta-te de mim, Satanás, porque é isso que tu és. Tu és um resíduo dessa semente. Sim, porque Satanás foi vencido na cruz, mas Pedro estava vivo. Um resíduos do filho de perdição. De fato, quase todos esses apóstolos eram pessoas más. E por que eram más? Porque papai os escolheu maus, os escolheu para que desobedecessem. É ele que tem tudo controlado. o filme vai como ele quer. Ah, não tem conselheiro, ele não se reúne assim com uma junta para perguntar o que tu pensa disso? Vamos fazer esse plano? Não, o plano já está traçado. E então, nessa reunião, aconteceram coisas. Eu imagino que num dia, sabe o quanto que se pode falar em um dia? Eu estou aqui como 20 minutos e já falei bastante. agora, imagina no primeiro dia, quem sabe, foi saudação, recordar como que disse ele, olha, Pedro, eu amava tanto isso que eu matei Estevão, o meu contemporâneo. Eu amava tanto isto e agora, eu tenho isso por lixo? E, quem sabe, tenha sido assim o primeiro dia. No segundo dia, quem sabe, falaram de doutrina. No terceiro dia, terceiro dia, quem sabe, Paulo tenha dito, tu sabe que a graça é um governo e é um governo para reger as nações? E o presidente desse governo, Pedro, sou eu. E esse governo vai ter todas as coisas em comum para pensar o mesmo, para falar o mesmo. e eu imagino que Pedro, e anotando, isso eu posso fazer? Tudo que eu tenho que fazer, eu imagino que Pedro disse assim, tudo que eu tenho que fazer é como tirar esse homem aí do meio para dar validez aos 33 anos para forjar daí uma religião bonita e colocar Maria como a santa mãe de Deus, o menino, temos que fazer um misticismo com ele. Tem que colocar que Maria não teve mais sexo, tem que esconder isso na história, que Maria não teve mais filho. Entendemos que teve porque José continuou sendo esposo dela e ela não era estéreo. Então eu creio que Pedro, Jacobo e João se reuniram porque tiveram muitos anos para fazer isso e planejaram. Eles viram o efeito da vida de Paulo naqueles dias e finalmente disseram, esse homem tem que morrer, tem que tirá-lo, tem que calá-lo. E é aqui que está a maldade. Você que está me escutando hoje ou pelas câmeras de telegracia a nível mundial falando, você tem que sair da letargia, da monotonia de sua mente, você tem que ativar, tem que dar exercício a teus sentidos para entender que houve um engano e que esse engano a Bíblia registra. E que esse engano quem começou foi Pedro, chefe do grupo da circuncisão, dos anciãos que uma vez decidiram matar Paulo e não puderam naquele tempo, ainda que logo depois conseguiram lá em Roma, conseguiram matá-lo. e Paulo que expressa em Romanos 16, em breve ir à Espanha buscar um fruto de vocês, ele disse em breve irei e esse em breve não aconteceu. O mataram em Roma e Paulo não chegou à Espanha, mas então houve ocupação desse grupo que já estava se formando de que quem fosse à Espanha fosse discípulos da circuncisão. E então chegaram lá e apresentaram sua história na Espanha. A rainha Isabel, uma mulher muito pudente naquele tempo, se encantou com a história, porque isso é uma história que enfeitiça a pessoa. Por isso Jesus Cristo disse, aquele que puser os olhos em mim, eu vou quebrantá-lo. Não ponha os olhos nisso, ponha os olhos no propósito da cruz, mas não em mim, porque Jesus de Nazaré é uma pessoa que por sua vida e seu sofrimento enfeitiça a mente. Por isso João quando falou dele disse, é necessário, como a serpente no deserto foi levantada, assim também o filho ou Jesus de Nazaré seja levantado. E então, daí é que surgiu, chegaram os discípulos de Pedro à Espanha e Isabel decide ajudá-los, põe o dinheiro para que Cristóvão Colombo, outro assassino mais da história que tanto eu cantava lá na escola, quando eu era jovenzinho, me ensinavam a cantar a ele, porque, pois é um grande, foi um grande descobridor, é verdade, descobriu, mas os crimes que ele cometeu foram tremendos, então estabeleceram a falsidade da igreja, o catolicismo romano, isso é uma falsidade em grandes proporções, isso destruiu o mundo, e eu vim desmantelar esse negócio, e não é que eu tenha vindo a tentar, não, é que eu vim para conseguir, porque o tempo já passou, os dois mil anos de engano já tomaram lugar e os danos são muito notáveis em todas as nações, a razão da pobreza é essa, porque todo mundo hoje vai para os Estados Unidos, todo mundo procura chegar lá, e é verdade, ali, há prosperidade, nos Estados Unidos, há muita prosperidade, há muito sofrimento também, e há muitas situações que somente a pessoa que chega lá começa a descobrir aonde se meteu, mas a maioria dos povos sua moeda desvalorizada, tu pergunta, quanto vale, quanto, quantos bolívares são um dólar? Oito, e assim, as diferentes moedas, por quê? Por que um bolívar não é um dólar? Hã? Então, quer dizer que há muito trabalho para fazer, isso é responsabilidade tua e minha, ah, perdoa-me, perdoa-me, e fácil de conseguir, Ninguém aqui vai trabalhar muito, incluindo a mim, eu não vou trabalhar muito nisso aqui, o que eu tenho que fazer é fazer o que eu tenho que fazer, falar, ensinar, e tu o que tens que fazer é receber e passar, como dizem os americanos, passa adiante, passa adiante, e passa lá, e passa lá, e a mesma palavra, não tu, nem eu, porque é fazendo ele em nós, e então, agora temos que ser fiéis nisso, passar a palavra, sem medo, da perseguição, olha, e a perseguição apertou, a perseguição é forte, um familiar teu, sabe, tua mãe, olha, já são laços, mas que quando a verdade está no meio, a pessoa faz com carinho, mas se for mãe ou pai, olha, eu sinto por agora, mas papai Deus está em primeiro, e ele se encarregará de fazer isso para você, então, quantas coisas discutiram naqueles 15 dias, eu acho que num congresso de 15 dias, a pessoa pode aprender muito, verdade, 15 dias, tremendo, eu creio que, aí, Pedro sofreu, ficou vermelho, se enfureceu, ficou zangado, quanta coisa, quanta coisa haverá passado, mas há algo que eu creio que lhe doeu mais, e a Colossenses 1,20, vamos a Colossenses 1,20, E, por meio dele, vamos atuar agora, Pedro, eu, Paulo, te digo que, por meio dele, reconciliou, consigo todas as coisas, assim, as que estão na terra, onde tu estás agora, Pedro, como as que estão aonde? Nos céus, fazendo a paz, mediante o sangue de sua cruz, sabe o que ele disse aí, Pedro? Por que, quando tu falas do céu, olhas para cima? Se, ele já reconciliou, o céu e a terra, sabe por quê? Se se reconciliou, é porque, antes, eram, uma unidade, o céu e a terra, o pecado, trouxe, uma desunião, mas, quando Cristo morreu, ele reconciliou, uniu, e o que, que você está tentando dizer, Paulo? Bom, é porque o assunto, a festa, é aqui na terra, ou seja, que o inferno, não está aí, perto do céu, na parte sul, e o céu, na parte norte? O inferno, é um jornal, de ontem, Pedro, o inferno, era o crematório, onde as pessoas, jogam lixo, onde o gusano, nunca morre, porque, jogam animais, em decomposição, né, e tem esses gusaninhos, e onde o fogo, nunca se apaga, claro, esse é o inferno, pois o inferno, que está fora da cidade, ah, então, não existe o inferno, também, não? Pedro, por isso, eu te digo, que você tem que se submeter, nós temos que renovar, a tua mente, olha, será que nós temos que dizer, isso ao sistema protestante, de hoje? Temos que renovar, a tua mente, tu estás enviando, as pessoas para o inferno, mas que é o inferno? Quantas coisas, aconteceram ali, naquela reunião, e nós temos, que ter isso bem claro, porque, essas são nossas evidências, o que acontece, é que a imprensa, não me dá tempo, para explicar isso, assim, com esses detalhes, mas se a imprensa, ou as pessoas, entrarem, nas páginas da internet, verão isso, o inferno, não é? Bom, então, se o céu e a terra, foram reconciliados, falta algo, que nós, que estamos nos céus, assentados juntamente, com ele, e que estamos na terra, necessitamos, de uma mudança, e essa mudança, está em primeira carta, aos coríntios, capítulo 15, verso 54, vejamos, essa mudança, que falta, aí está, e quando, este corruptível, for vestido, de incorrupção, e este mortal, for vestido, de imortalidade, então, se cumprirá, a palavra, que está escrita, absorvida, é, a morte, em, vitória, isso, quer dizer, que, o céu e a terra, já foi, já foram reconciliados, está tudo, já reconciliado, na terra, não tem nada mal, os peixes, estão bem lindos, animais, estão preciosos, a água, as paisagens, as paisagens, aqui, tudo está bem, inventamos, de tudo, aviões, a ciência, aumentou, a tecnologia, Paulo, não tinha isso, não, pobrezinho, ele deve estar lá, imagino, que a medida dele, seja boa, né, porque ele deve dizer, olha, essa partezinha minha, foi mais difícil, porque, nem ensinei, deixei escrito, e ninguém acreditou em mim, mas, o que falta aqui, é um câmbio, e é, a mudança, do corpo mortal, em corpo imortal, essa é a recompensa, isso virá, e tu sabe de onde vem, hein, de ti, de dentro, enquanto você vai se renovando, isso vai ser absorvido pela vida, a mesma vida, a própria vida vai fazer isso, você não tem que dizer, papai, porque tu não fazes em mim, não, eu já te fiz, te fiz, ao pôr meu espírito em ti, mas tens que renovar a mente, porque isso virá, de ti, vai chegar em mim primeiro, um dia eu vou estar em Miami assim, um pouquinho desses dias aí, chuvosos, como, com uma, com uma tormenta, de trovões, desses, que danificam televisores, e tudo, um dia desses aí, de repente, psst, aí aconteceu, e de repente, olha, de repente, em um abrir e fechar de olhos, entra na Bolívia, Colômbia, e começa, o povo de Deus, a pequena manada, que Jesus Cristo falou, isso, papai Deus, vai nos dar, assim de pé, vamos ler o último verso, no 58, procure o 58, para mim, aí mesmo, verso 58, assim que, irmãos, meus, está aí, firmes e constantes, crescendo, na obra do Senhor, sempre, sabendo, que vosso trabalho, no Senhor, não é, em vão, usamos muito, os quero muito, continuemos, crescendo, e falando da palavra, graças, os músicos, sim, os músicos, ou você que tem, mente, 42, transforme, tento, para que também, as fetas, especificas,